salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aí aderaldo 900 gt na área estamos por cá em itaguna tabuna bahia no vídeo anterior eu falei que ia comprar um pinhão né um pinhão para moto acabei não comprando galera acabei não comprando e eu vou comprar hoje para hoje porque eu tô com o kit da rifle tem um ano já mais ou menos tá perto de fazer um ano e aí geralmente eu não sei nas outras motos mas na lander você roda você tem que pôr o pinhão duas vezes entendeu se por exemplo coloca o kit novo que transmissão novo na moto e você roda é aí você gasta um pinhão aí você troca coloca outro novo torna gastar esse daí para depois você comprar um kit completo com coroa corrente pinhão entendeu se for trocar agora não vale muito a pena porque vai 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 acabar desperdiçando o a corrente ea coroa que ainda tão tão bons ainda entendeu ainda roda muito passar e ainda roda muito ainda nem via senhorinha ali ó percebido aí que acontece você paga dependendo do pinhão da marca você paga aí de 40 45 sei lá depende da marca né se for um rifle é mais caro né eu tô usando o kit da rifle mas provavelmente eu não vou achar aqui o só o pinhão da rifle eu vou achar o conjunto completo mas aí a gente coloca né aí daqui eu roda o que nós estamos meio de praticamente julho né julho agora aí eu roda até o final do ano aí com esse outro pinhão aí depois eu vou lá e compra um kit completo e eu vou colocar da rifle que eu 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 acho eu acho o melhor esse que tem né da rifle o kit muito bom cara vale a pena se vocês conhecerem outros kit aí também seja um top aí vocês dá ideia aí eu vejo falar muito no no rifle no did né o kmc também o pessoal tá falando que é muito bom kmc e o vice a galera fala que já foi bom hoje em dia não é tão bom mas também eu não sei né tem tempo que eu usei mais eu nem lembro se foi bom se foi ruim mas eu já usei já então é isso aí vamos aqui em tabuna aqui estamos na cidade tabuna e vamos curtindo aí a paisagem aí já deixa aquele lá que já se inscreva no canal já ativa o sininho você tá no canal da herói 900 gt é nós vamos ali em seu prato aí quem é daqui de tabuna que conhece seu prato se você não achar peça da yamaha aqui no seu prato e pode esquecer vai é difícil achar em outro esse canto em as lojas de moto que deve ser aqui vem de peça de moto vai ter que lá embaixo fazer o retorno e fazer o retorno ali gente já e já volta aí atualmente a transição da lander a original ela é 40 40 dentes na coroa e 13 dentes no pinhão é quando eu coloquei esse kit aqui eu coloquei 43 dentes na coroa e 15 no pinhão minha moto ficou moto já vem já vem marcando errado né que todas as motos já não marca certo ela ficou marcando mais errado ainda não gostei muito teve um brother que falou pra mim que ficar melhor mas mas eu sei lá não gostei muito não a corrente é fina né eu botei na corrente fina fica muito batendo eu vou colocar o tamanho original agora quando eu for trocar né botar o novo aí eu coloco o tamanho já o certo né já vamos colar aqui desse lado que ali a gente já para ali em cima ali ó e já bota o tamanho certo eu vou comprar um pinhão vou ver se eu acho um 14 dentes vou diminuir um pouco pra ver mas o certo rapaziada o certo é original essa parada tá mudando aí kit de pinhão essas paradas não muda quase nada não o certo você bota relação original mesmo e acabou tá então tá então é o sinal tá fechado aqui pronto abriu eu vou encostar aqui mano ó então rapaziada ó voltamos aí né deixa eu tirar essa máscara aqui ó retornamos aí achei ali o pinhão agora eu não sei se vai dar né mano depois eu vou ver lá em casa se vai dar certo ou não então é isso aí você tá no canal Aderal 900 GT Baralema Bahia é nóis tamo junto essa pandemia veio a braba aí já tomamos uma vacina primeira dose tem gente que não toma tem gente que toma e assim vamos vivendo cada um tem sua opinião cada um tem tem seu ponto de vista e seus motivos e suas conclusões né e é isso aí sociedade né cada um tem o direito de de escolher caramba mano sei que não ia abrir mais não eu tô saindo na manha com a vanda pra não rodar o pinhão caramba eu vacilei era pra mim ter comprado logo isso e antes mano mas é aquela história mano brasileiro né é hoje amanhã hoje amanhã e quando a gente vai dar por fé já é tarde a gente deixa as coisas tudo pra última hora quando foi esses dias fui olhar o pinhão o pinhão já bem engasso eita merda e o pinhão agora estamos aí na correria né pra colocar pra colocar queria colocar hoje ainda mas vai dar tempo mais não sinal tá B é atravessa não o que? muito legal isso é chum 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 A tiazinha saiu com a bise aqui Chega Chega cutucou a marcha Quase levanta a frente Radar aqui galera Esse sinal aqui Tá aberto Esse busão quer ir pra onde? Vai me dizer que você vai parar aí Paralquiu Paralquiu Rapaz, onde a gente vai parar com o preço dessa gasolina? Seis reais tá ali o litro Tá uma doida Chega de desanimo Seis reais um litro de gasolina é muito dinheiro Não é pra quem roda de vez em quando Mas quem roda todo dia Se torna muito caro Bora fi, que a mão é sua Não, o cara da bicicleta passou pelo outro lado Tem que obedecer também né Cara Cara de bicicleta Não é porque tá de bicicleta Que eu achar que passa em todo canto não Eu acho que deveria fazer o mesmo esquema O sinal devia ser o mesmo pra quem anda de bicicleta Parar e esperar a oportunidade Por isso que acontece muito atropelamento Que é doido Que é doido Que é doido Vamos embora 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Valeu, galera. É isso aí.